O plantinho direto é uma técnica bastante benéfica para a saúde do solo. Sua adoção possibilita a redução do assoreamento e da eutrofização de represas e cursos d'água, além da redução das perdas por erosão hídrica e eólica. Nesse curso elaborado pelo Centro de Produções Técnicas, a prática do plantio direto é abordada para a formação de pastagens. Este trabalho é coordenado pelo professor Lino Roberto Ferreira, doutor em produção vegetal, pelo professor Hernani Luiz Agnes, doutor em ciências agrárias, e pelo professor Francisco Lopes de Freitas, doutor em produção vegetal. Veja agora os conteúdos do curso. No módulo O que é plantio direto, você aprende o conceito desta técnica e conhece as principais diferenças entre a formação de pastagens com o plantio direto e o convencional. No módulo Análise do solo, você estuda sobre a fertilidade do solo e sobre como devem ser coletadas as amostras que serão analisadas. No módulo Calagem, você aprende sobre as funções principais desta etapa de preparo do solo e sobre a aplicação dos produtos, como o calcário. No módulo Dessecação, você aprende sobre esta prática, que substitui a aração e a gradagem e vê como ela é feita. Aprende também sobre a aplicação de herbicidas, dentre outros detalhes. O módulo Semeio explora a seleção da forrageira que será plantada e discute como as características das espécies devem ser pensadas com relação a fatores, como condições de manejo e categoria animal que fará uso da pastagem. Para finalizar o módulo Manejo Inicial, ensina o que deve ser feito após o semeio com o pasto já formado. Adubação e controle de plantas daninhas, por exemplo, são cuidados essenciais. Nosso curso apresenta uma boa opção para você que busca uma técnica mais econômica e também mais saudável para o solo para formar pastagens em sua propriedade. E se o seu intuito é se capacitar nesta área, definitivamente temos o material ideal para você. Não precisa mais esperar. Venha estudar com o nosso curso. Música Música